E aí pessoal, jogando aqui a StarCraft 2 com o Reynor, nós conseguimos nesse upgrade os famosos e esperados Battlecruisers. Eu vou tentar desbloquear aqui os pontos Prestige, que vai ter algumas vantagens aqui, vamos ver o que ele tem. Riff to Car Hall Esse Riff to Car Hall, é uma parte que é rápido. Cara, mas Vorazum é muito ruim, eu acho que entre a Terrigan e a Vorazum, eu acho que Vorazum perde, Vorazum é muito ruim de jogar. Nós estamos procurando uma total devastação, se eles permitem ativar. Eu preciso de você para desbloquear essas chardas, enquanto eles ainda estão em tempo. Move it! Boa notícia! O SCB está pronto! Ah! Você está me ouvindo! Vou ter que fazer mais um Supply! E aí, terminado, você vem para cá. Terminado, vai para cá. Vou fazer esse aqui. Sério? Deu falha aqui no planejamento. Não, você vai fazer esse aqui. Ah! Engineering Bay! Vou ter que fazer mais um Barraquês. E aí, eu vou fazer isso. Ah! Observe-me! Vou ter que fazer mais um Barraquês. E aí, eu vou fazer isso. Você trabalha aqui. Deixa eu mandar pra cá, Hallipoint. Tem que fazer Factory. 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 consoles. Discovery. Console. Abfu. Factory. O que é o suporte? Cadê, 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 cadê Mmm! Yeah! Bebê, 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 bebê Vamos Aê Agora vamos para, para cá Vou colocar tudo aqui pra frente Cadê? Aí vem pra cá Command Center Parece que temos outro conjunto de cartas de void para lidar com Ah, tem que fazer um coisa Cadê? Armory V, Armory, Armory, Armory Número 9 Nowona Fixed Uniting Passando passo em i找 Bolsonaro Brincade Arras D Tá Gostando Toa Vamos lá. 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 Oh, droga. Vamos lá. Oh, caracas, caracas. Uh, I am frosty now. Oh, caracas, 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 caracas. Ah, eu vou fazer isso como sete. Oh, caracas, caracas, caracas. Ah, caracas, 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 caracas. Ah, eu vou fazer mais um, caracas, 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 caracas. Vamos lá. Vamos lá. Oh, caracas, 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 caracas Não tem enough news. We got some visitors heading for our base. They don't look too friendly. Adopter is in. Masp, não tem enough news. Ah, test TV, ready? Ah, test TV. Back up! Ae! Ah! 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 Coddy. Ah! 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 you scared me! Yeah! Big job! SCB ready! Upgrade. Confident. Not enough news. Eu vou fazer Beto Kuruja. Beto Kuruja. Eu vou fazer 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 Beto. Eu vou fazer Beto Kuruja. 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 Opa! Opa! Hehehe! Sério, precisa de gás! Se inscreva no canal. Que delícia, cara. Que legal. Quando tem Battle Cruiser. Vou concentrar um monte de Yamato nesse cara. Yamato. Opa. Não. Yamato, 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 Yamato. Hehehe. Neutralizado. Nada pior do que piratas e traitors. Maximum Supply. Tem uma base aqui inimiga. Eu vou destruir. Destruir todo mundo. Exterminate them. Chegou. É. Cronto. Chegou. O que é isso? 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 Valeu! O que é isso? O que é isso?